Pessoal, muito bom dia pra vocês. Eu já volto ao vivo de outro ponto aqui de poema, né? E como vocês estão vendo, tô de chapelão hoje, um chapelão bonito, já virei tropeiro. Estou na porta do Museu do Tropeiro, que é um museu em homenagem àqueles que vieram antes da gente e que faziam de um tudo pra poder manter esse distrito, né? E as cidades do interior, os distritos do interior abertos, vivos, funcionando. O museu, gente, mais do que tradicional, do lado de cá aqui, ó, tem aqui uma placa alusiva ao museu, né? Falando aqui sobre o Museu do Tropeiro, né? As histórias pelos caminhos da estrada real. Do lado de cá, a gente tem aqui a entrada, que é uma casa que foi comprada pela prefeitura, que foi adquirida pela prefeitura e no qual se instituiu aí, né, o Museu do Tropeiro, que é algo fantástico. Lurdinha, bom dia pra você. Galvânia, aqui ó, comprei na mão de um parente seu aqui, ó. Paraibã tá vendendo chapéu aqui, comprei o chapelão aqui e já coloquei aqui na cabeça pra poder proteger do sal, né? Carmen Dias, bom dia, né, pra você. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho, né? Bom dia, tudo bem? E você que tá nos acompanhando, então, eu vou entrar lá e vou fazer uma chamada dentro do museu. Se cair a transmissão, eu vou gravar e coloco pra você daqui a pouquinho. Adriana, tá em Itabirito? Bom dia, vem pra cá pra ir pro poema, porque hoje o dia tá fantástico aqui. Muito bacana, muito jóia. Já tô vendo ali uma amiga que eu trabalhei com ela há muito tempo e a menina dela já cresceu um tanto. Olha só como é que tá grande, minha amiga Carol, né? Carol, 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 tudo bem? Jóia? Beleza, hein, mocinha? Tudo jóia? Linda? Jóia? Tudo bem? E poema aí, você vai encontrando os amigos, vai encontrando as pessoas, vai batendo um papo com todo mundo, vai aqui descontraindo, a prefeitura preparou aqui uma recepção bacana, tô vendo aqui estrutura, tô vendo aqui o pessoal da Transita, tô vendo aqui alguns turistas, tô vendo aqui as pessoas que estão aí se preparando pra poder se apresentar. Quem tá em outra cidade aí pode vir pra cá que ainda dá tempo, né? E eu tô vendo aqui um painel que foi pintado aqui, gente, bonito demais, olha que painel bonito, olha que painel bonito, gente, olha aí, ó, painel bonito que foi pintado aqui na entrada, né? Mesmo na entrada aqui do museu, homenagem realizada pelo senhor Expedito Geral do Arte, a sua mãe, senhora Zenith Dias do Arte e a toda a comunidade de poema, né? Um quadro que foi retratando aqui, Aliança e Poema, em 1915, olha que bacana, né? Muito legal. Vamos entrar lá dentro do museu, gente? Ei, Juliana, bom dia! Tudo bem com você, ei, Ju? Vamos entrar lá no museu, vamos mostrar um pouquinho o museu pra vocês de casa? Vamos tentar aqui, se eu não conseguir transmitir ao vivo lá de dentro, eu volto cá fora e já já publico pra vocês, vamos lá então, vamos virar aqui, né? E vamos apresentar pra você aqui o museu, pra quem não conhece, vim conhecer com a gente aqui, né? O museu do tropeiro, vamos lá? Vamos aqui dentro. Já logo na entrada, você já tem aqui um livro, né? Bom dia, minha jovem, tudo bem? Tá aqui a mocinha da Itaúbe, né? Você já tem um livro, onde você vai registrar aqui a sua chegada. E eu vou aqui, né? Nos arreios de Ocouro de Anta de Itabito. Gente, olha que chique! Olha que bacana! Né? Paremia de cavalo, olha! Olha aqui os instrumentos! Que legal! Que fantástico! Olha aqui um arreio! E você vai acompanhando comigo ao vivo aí, ó! Né? Como é que tá a imagem, hein, Hebert? Tá joia? A imagem tá boa, hein, Hebert? Aqui uma coleção, ó! Patacões, patacões, hein? Eram moedas que representavam os períodos do reinado Dom João, príncipe regente. Moedas antigas, gente! Olha que bonito! Olha que fantástico! Você que tá acompanhando a gente aí, ó! Eu vou registrar em foto! Claro que vou! Não é? Claro! Vou deixar aqui pra você ler aí, ó! Né? E, Adriana! Bom dia! Tá viajando comigo aí, ó! É isso aí, ó! Vamos viajando aqui pelas... Pelo museu, né? Tá ótimo, Adriana! Obrigado, querida! Vamos lá, né? Vamos pra outro ponto aqui do museu, sem atrapalhar a visitação que já tá acontecendo aí, ó! Aqui a gente fala um pouquinho da Estrada Real, que todo mundo conhece. Começou lá em Paraty, passando por Minas Gerais inteira. O surgimento das vilas e os povoados, né? O Distrito de Poema, aí, ó! 1915, se não me engano, ó! Né? E aqui, então, você tem, né? Alguns documentos, o título de leitor antigo, um brasão, tá? Vamos lá! Estamos com a internet! Voltamos aí, né, pessoal? Voltamos, então, ao vivo, né? A gente tá aqui, lá dentro, a gente não consegue muito a internet, mas é só pra você, de casa, ver e vivenciar um pouquinho aqui do museu, né? Pra você aprender um pouquinho e ver que bacana! O museu tá aberto hoje, né? O dia inteiro. Pra você vir fazer aqui a sua visita. Deixa eu ver se eu consigo chegar nessa... Vamos lá! Então, meus amigos, é em Poema hoje, né, gente? É, velho, um abraço aí, viu? Bom dia! Bom, turma, eu vou estar aqui hoje, então, o dia inteiro, fazendo aqui as minhas chamadas, conversando com a turma, mostrando meu chapelão, né? Meu chapelão novo, viu? Aí, ó, chapelão, agora eu sou tropeiro também. Eita, danada! Né? Então, tudo isso vai ser louco, né?